7.4 Temos o nosso EP a passar Com a comercial é que o nosso sol vai bombar Temos o Ribeiro que é um porreiro Também a Wanda que é musa da banda E o Palmeirinho que completa o frenesim Para ajudar a festa veio o RAP Parece mais magro na rádio do que na TV E o Marco que tem um nome que não rima com nada Nós só queremos o nosso EP a passar Com a comercial é que o nosso sol vai bombar Olha a ponte Não custou nada tentar Por isto estamos aqui Ao vivo para vocês e para o Facebook E o nosso EP a passar Seria fenomenal A melhor rádio do mundo A rádio comercial Ai comercial A rádio comercial Que por acaso é a melhor do mundo A comercial 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 Pá, se isto não der É só mudar os nomes e mudamos para outra rádio Hehehehe Hehehehe O폰 Que por acaso é um